If you wanna believe that anything can stop me Don't show up, don't come out Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now A Nintendo, ela tá de saia sem calcinha fazendo por merecer O Jatapa já falou que hoje vai pegar você Hoje eu vou comer, o que acontece é FTP Hoje eu vou comer, o que acontece é FTP Mô volta pra, mô volta pra, mô volta pra, mô volta pra, mô volta pra machucar Tô botando nela Soca na pica dele de 4 de 4 Soca mais forte na pica desce Na pica sobe na pica desce Na pica sobe Soca na pica dele de 4 de 4 Soca mais forte na pica desce Na pica desce Bota com raiva na minha buceta Dá tapa na cara eu vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta Dá tapa na cara eu vou pedir tu soca Tô maratona tranquila Tá tudo de bota, tudo de source Quem tá administrando a sua capixata Soca, 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 soca Vou socar, vou socar só bucetinhas Vou socar sua bucetinha Esse tá o DJ LC do SP Esse tá o DJ SN do SP